Música Meu rei, fecha os olhos Se tu queres ver um fantasma Se queres ser vivo aprende tudo Até ficares com falta de asma Se queres ser jack tão queima tudo Até ficares com o cérebro em plasma Se queres ser patão cheira tudo Até o diabo ficar sem caspa Só vejo truques, mano, não me iludo Só vejo putos cheios de Hollywood Só Facebooks, só Macbooks Mandam todos madlooks, mano, rude é surdo e mudo O boy destrói muitos, tipo levitã Também queria uns quantos, tipo o do VATAR Mantei a conversa, tipo tuba, cã Sabes lá, tu quer levitar Sou hell dead, freak dread All dead, plus much more Khaled, Javé Tenho 4 caras no Rushmore Quando te vejo um puto mesmo, tranca d'or Meto muito skill numa deadora Deixei a pele na zona, virei folclore Quando eu volto a rave, até a tia choro Quando eu volto a bens, até a bia, fumo a silvarejo A cena é fritaria, tipo pernalejo Eu disse à prima bem, cá que eu não te alejo Pra se cuidar no tour, se não era peixe Quando eu parti o muro, boy, não foi deslejo Juntei o east side e o west side Os pingos no nariz a escorrer no queixo Mão esquerda no colhão, tipo sou fly Aqui não há questão, se alguém é patrão A liberdade vem com tiros de craves Não há comparação, mas foi ilusão Passados tantos anos, somos todos craves Quero pombos a voar, não quero uma mão Eu também quero voar, quero ver o espaço O people quer fumar para a descompressão Eu quero a imaginação, que são dois gostados O people diz que eu, mano Podia ser bossa, se eu andasse, não disse eu, mano Queria ser nas, mas com um flow, tipo um shogun Tropas só criam um flow, tipo o meu, mano Tropas não tocam no nome do meu, mano Ainda mais só queriam provar o meu seman Trás dessa moca, sou o ice tipo o no-man Serve-me um jeans ou com tónico e a lemon Descansou, mano, corta a cena Se fosse quase puro, não te cales Não vareis porque não vale a pena Se eu cuspo em puro, não fales Já meti tudo, só misturas Fiquei a ver a preto e branco, tipo dominó Estive na rave a fritar farturas Coabrei o puto chico e o solidó And I got that Peaches e players behind my back So just say maneiras, you know me Muitos estão cientes do ballet LSD for my lonely Rest in peace for my whole mess Can't catch me cause I'm so fast Can't touch me cause I'm so best Oh yes, George Best Oh yes Oh yes Oh yes, I'm so best Oh yes Oh yes Oh yes Oh, shake your ass Shake your ass Tchau, tchau.